Item 11, processo 48.500, 23.10, 2013 e 87, recurso administrativo interposto pela companhia Piratininga de Força e Luz, em face do AI 407 TN 2385 de 2012, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades identificadas durante o processo de fiscalização acerca dos índices de continuidade individuais. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Esse processo também é um pouco extenso, pelas mesmas razões do anterior da Light, até porque eu já também retirei o processo de pauta, porque surgiu dúvidas aqui no momento da discussão, sustentação oral, então eu tive que complementar aqui uma linha de argumentação para sustentar a proposta. Então, em 28 de janeiro de 2013, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, lavou autoinflação AI nº 407, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 158.144,00 por infrações associadas aos indicadores de continuidade de fornecimento individuais, DIC, FIC e DEMIC, em face do qual a CPFL Piratininga interpôs recursos administrativos em 20 de fevereiro de 2013. Então, esse auto de inflação, ele tem quatro não conformidades relacionadas, cada uma com seu valor na multa originalmente aplicado, que totaliza os 158. Em 20 de março de 2013, a diretoria da ARCESP, em sede juízo de reconsideração, decidiu pela manutenção da penalidade aplicada e encaminhou os autos do processo para a naça da SFE, da ANEL. Em 13 de junho de 2013, a CPFL Piratininga apresentou memorial reiterando suas solicitações de cancelamento da multa aplicada. Em 6 de março de 2014, a SFE concluiu pela necessidade de agravamento da multa aplicada para o valor de R$ 1.132.000. Estado a se manifestar sobre a proposta da SFE, a distribuidora apresentou alegações complementares em 9 de abril de 2014, requerendo a anulação do AI ou a conversão da multa em advertência ou ainda a revisão dos critérios de dosimetria considerados. Em 11 de junho de 2014, a Procuradoria-Geral manifestou-se por meio do parecer 237-2014. Em 28 de julho, Estado a se manifestar sobre a adequação dos expulgos realizados por interrupção em situação de emergência, a SRD indicou sua concordância com a posição da SFE no sentido de que tais expulgos não deveriam ser validados. Na 28ª reunião pública da diretoria, realizada em 5 de agosto de 2014, retirei o processo da pauta após verificar, durante a fase de discussão, a necessidade de aprofundar a análise referente à não-conformidade N3. Em 15 de agosto de 2014, a CPFL Piratininga protocolou o novo memorial sobre o presente processo. É o relatório. Procuradoria. Esse aqui também é um caso que tem uma instrução confusa, parece um pouco inusitado, porque aqui foi naqueles casos em que a NEO se utilizou a prerrogativa de avocar a competência e alterou bastante a atuação que foi feita aqui pela Arcesp. A Procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 237-2014. E na recença, a Procuradoria opinou em relação à não-conformidade N1, em acolher o posicionamento da SFE e buscando reenquadrar a infração no item 4.7.1 do módulo 8 do PRODIST, que muda aqui o enquadramento do tipo infracional para o inciso 4º do artigo 5º da meia-3. Em relação à não-conformidade N2, a Procuradoria também opina por acolher em parte a recomendação da SFE, mas também determinando que se examinasse a documentação juntada pela CPFL para caracterizar as situações de emergência, independentemente do decreto do Poder Público, na linha de outros pareceres da Procuradoria nesse mesmo sentido. Em relação à não-conformidade N3, também a Procuradoria segue a recomendação da SFE e de reenquadrar essa infração no artigo 6º, inciso 1º, ela passou aqui então para ser uma não-conformidade do grupo 3. E em relação à não-conformidade N5, a Procuradoria opinou pelo cancelamento, entendendo que foi uma conduta que prejudicou apenas a própria concessionária. Então, com essas considerações, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Então, preliminarmente, cabe destacar que a CPFL Piratininga apresentou diversos questionamentos de natureza jurídica em relação à proposta da SFE de revisão da penalidade aplicada entre eles. que a SFE não poderia sugerir alterações nos critérios subjetivos que foram adotados pela SES para imposição das penalidades atribuídas à distribuidora. Também que a agência estadual não seria o órgão hierarquicamente inferiores à ANEL para que se pudesse utilizar da prerrogativa prevista no artigo 15 da lei 9.784-99 de avocação de competência. Também que a SFE deveria se ater a corrigir eventuais vícios de legalidade e que a lei veda a aplicação retroativa de nova interpretação. distribuidora afirmou ainda, teria verificado neste processo, violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da razoabilidade e da motivação dos atos administrativos, da insignificância do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, não se salvou nada aqui. que teria ainda ocorrido aplicação retroativa de nova interpretação. Em sua análise, a Procuradoria afastou todas essas alegações da concessionária, destacando não identificar qualquer ilegalidade no processo e na proposta de agravamento da situação da recorrente, a única ressalva a se fazer é com relação à caracterização da situação de emergência, tema tratado posteriormente desse voto. Assim, passo a análise do mérito dos peitos apresentado pela CPFL, já que a questão da legalidade está vencida. A não conformidade N1 é a ausência de histórico das alterações efetuadas na pós-operação. A não conformidade N1 foi caracterizada pela CESP em virtude de duas condutas independentes. O não arquivamento dos dados de memória de massa de consumidores do grupo A e a ausência de histórico das alterações dos dados relativos a interrupções ocorridas em 2011. Conforme a análise da SFE, a utilização da memória de massa dos consumidores do grupo A para delimitação dos intervalos de interrupção não está prevista em regulamento. Sendo assim, a distribuidora não deve ser apenada pelo não arquivamento desses dados. Com relação à ausência de histórico da alteração dos dados de ocorrência, a ARCESP indicou que tal situação caracterizaria o desatendimento ao contrato de concessão, o qual dispõe que deverá estar disponível por cinco anos uma série de informações relativas a interrupções de fornecimento. Entretanto, conforme a análise da SFE, considerando que a não conformidade se caracteriza pela ausência do histórico de alterações, tal conduta é mais bem enquadrada como descumprimento de disposto no item 4.7.1 da seção 8.2 do módulo 8 do PRODIST, que diz que os dados relativos à ocorrência emergenciais deverão ser apurados por meio de procedimentos auditáveis, contemplando desde a coleta dos dados das ocorrências até a transformação dos mesmos em indicadores. A ausência da informação acerca da ocorrência original, ou seja, sem edição, prejudica a análise da fiscalização. É a mesma linha daquele outro processo que eu acabei de relatar. Então, aqui, prossegue a argumentação da SFE, que eu vou passar aqui no detalhe, que está na mesma linha da anterior. Então, defende a SFE. Então, vou passar aqui para o item 29. Dessa forma, considerando os ajustes propostos pela SFE, com as quais concordo, a penalidade de multa, porque ela sugere a mudança do enquadramento, aplicada, passa de R$ 14.000 para R$ 381.000. A significativa alteração no valor da multa se deve, principalmente, ao reenquadramento da infração da multa do grupo 1 para o grupo 2. Quer dizer, mudou o enquadramento, como eu disse, então é isso que levou a essa alteração. O expulgo indevidos de interrupções. Ao analisar um conjunto, no item 30, então, ao analisar um conjunto de 219 expulgo realizado pela distribuidora, a SESP considerou que 12 interrupções foram classificadas inadequadamente como situação de emergência, por não ter sido apresentado o respectivo decreto de calamidade pública, o que foi ratificado pela SFE. Entretanto, conforme diversos precedentes analisados por esta diretoria, o decreto oficial não é o único e exclusivo documento hábil a comprovar a situação de excepcionalidade do evento danoso. Dessa forma, solicitei à SRD análise sobre a adequação dos expulgos realizados por interrupção em situação de emergência, conforme a documentação apresentada pela CPF Piratininga, os quais podem ser agrupados em dois conjuntos. Decorrente de eventos climáticos e o devido à solicitação de desligamento por autoridade. Com relação ao primeiro grupo, a SRD manifestou-se no sentido de não acatar os expulgos realizados, uma vez, que o serviço de distribuição de energia elétrica é um serviço de rede e está sujeito às condições climáticas desfavoráveis. Destacando que chuvas fortes, especialmente na região sudeste, ocorrem com certa frequência e a concessionária deve possuir métodos para evitar ou minimizar seus efeitos no sistema de distribuição. Ou seja, isso aqui é a vida normal da distribuidora. Ainda a respeito desse grupo, nenhum dos eventos apontados atende de forma satisfatória ao que determina o PRODIST para a devida caracterização da adequação dos expulgos, em especial sobre a estimativa da duração da possibilidade de recuperação do fornecimento. Além disso, cabe destacar que na avaliação desses casos, foram apresentados como motivo para a interrupção, por exemplo, a falta de estrada de acesso ao local, o que deveria ser de conhecimento prévio da distribuidora, a existência de autorização sobre as estruturas dificultando a visualização do defeito, o que evidencia a falta de manutenção e a existência de determinação do grupo de bombeiro, a qual seria comprovada por boletim de ocorrência, o qual não consta dos autos deste processo. Ela alegou, mas não juntou as evidências. Sobre o segundo grupo, a SRD ponderou que a impossibilidade de atuação quando a solicitação por autoridade seria elegível para o enquadramento de uma ocorrência como interrupção em situação de emergência. No entanto, deve haver documentação oficial da autoridade que comprove de forma clara a impossibilidade de atuação da distribuidora, constatou, inclusive, constando o horário em que a mesma foi autorizada a realizar o reparo para efeito de comparação com a duração total do evento. Também devem constar informações diversas que permitam a ANEL avaliar as possibilidades de atuação da distribuidora, como o mapa do local com identificação da rede elétrica, equipamentos de proteção próximos e possíveis ações da distribuidora. Dessa forma, a SRD afirmou que em nenhuma dessas ocorrências a documentação apresentada está satisfatória. Cabe destacar, nesse sentido, que para o evento 72.635, a identificação dos locais atingidos se restringiu a mencionar, abre aspas, as imediações do incêndio verificado, informando que claramente não é suficiente para a análise da interrupção. Para o evento 77.675, verifica-se um intervalo de mais de nove horas entre o final do pedimento determinado pela polícia até a troca do poste abalroado. Período muito superior ao razoável, inclusive porque a equipe da concessionária já deveria estar de prontidão para a sua atuação. Para o outro evento é mencionado, identifica-se o período de impedimento determinado pelo corpo de bombeiros, mas não se apresenta o momento de restabelecimento do fornecimento. Assim, concordo com a posição da superintendência de que os expulgos devem ser considerados indevidos, exceto para o evento 65.010, que julgo ter apresentado todas as informações necessárias, que seja ajuste na abrangência considerada para esta não conformidade. Com relação à dosimetria, uma vez que o grupo, que o expulgo indevido de interrupções acarreta uma redução não justificada dos indicadores de continuidade, a inflação deve ser considerada grave, devendo o valor dessa condicionante ser alterada de 15% para 25%. A CESP considerou que não houve danos para o serviço e para os usuários, nem vantagem oferida pela concessionária. Entretanto, a inflação identificada prejudica a apuração dos indicadores, acarretando uma redução de seu valor e, consequentemente, da compensação a que os consumidores teriam direito, reduzindo o dispêndio da distribuidora pelo serviço inadequado. Assim, conforme a sugestão da SFE, essas condicionantes devem ser consideradas com valor de 25%. CPFL solicitou ainda que a abrangência fosse calculada considerando a quantidade total dos expulgos e não a amostra selecionada, uma vez que as 12 situações classificadas como de emergência são as únicas no universo considerado conforme exposto na tabela a seguir. E mostra essa argumentação. Entretanto, a análise realizada foi sobre o total dos expulgos verificados e não apenas sobre aqueles decorrente de situação de emergência. Dessa forma, a metodologia considerada presente no Manual de Fiscalização da Distribuição da SFE, utilizado por essa superintendência desde 2003, exige que o percentual verificado na amostra seja extrapolado para o universo, sendo que qualquer consideração distinta dessa carece de significado estatístico, que não é o caso. Assim, com o ajuste da dosimetria na abrangência, o valor da penalidade aplicada passa de R$ 136 para R$ 323 mil. Pagamento de compensações em prazo superior ao do regulamento. Essa aqui que é a não conformidade que suscitou a dúvida na outra reunião que eu aprofundei um pouco mais a nossa. Então, o doutor Jurosa levantou essa dúvida. A Arcesp constatou após a análise da amostra da unidade de consumidoras que deveriam receber compensação devido à transgressão de indicadores individuais que os valores a serem compensados de oito unidades de consumidores não foram creditadas em suas faturas e apresentados dentro do prazo de até dois meses após a transgressão. A Arcesp enquadrou tal infração como multa do Grupo 1, caracterizada no inciso do artigo 4 da Resolução M3. Deixar de restituir ao consumidor os valores recebidos indevidamente nos prazos estabelecidos na legislação e ou no contrato. Os argumentos da distribuidora para os três casos em que houve troca de titularidade devem ser acatados, uma vez que a compensação é devida ao cliente cadastrado como responsável pela unidade de consumidores. Conforme a análise da SFE, o pagamento foi efetuado a partir do momento em que os consumidores em questão estabeleceram um vínculo comercial com a concessionária. Para os demais casos, a penalidade aplicada deve ser mantida, uma vez que houve o reconhecimento da falha pela distribuidora para a unidade de consumidores e que não foi devidamente comprovada a alegação de que a unidade de consumidores estava com o fornecimento suspenso, conforme a análise da Arcesp e da SFE. Sobre a tipificação da infração, concordo com a análise da SFE e da PGE de que essa se enquadra de forma mais adequada no inciso 1 do artigo 6º da resolução normativa 63, sujeitando a concessionária penalidade do grupo 3, que diz, descumprir os dispositivos legais, regulamentares e contratuais relativos aos níveis de qualidade do serviço e do fornecimento de energia elétrica. Aqui eu acho que é uma falha muito elementar que, com treinamento, tende a resolver o que nós estamos fazendo. Esse enquadramento feito original pela SFE efetivamente não é o correto. Tal enquadramento foi contestado pela CPF Peratinga, alegando que o posicionamento recente da diretoria deixou claro que o referido inciso não se aplica em regularidade e procedimentos. Isso aí eu faço toda uma análise para não fazer sentido essa comparação, porque não são casos comparáveis. Passa o 17. Entretanto, cabe esclarecer que, além das não conformidades desse último processo, não serem de mesma natureza, que é o que ela alega, daqui tratado, a diretoria já decidiu em casos anteriores que não são as não conformidades relativas a não pagamento de compensação financeira no prazo regulamentar, deve ser enquadrada no dispositivo que propõe a SFE. Com relação à dosimetria, a SFE propôs a alteração dos parâmetros de gravidade da infração e de danos para o serviço e usuário de 5% para 25%. Entretanto, considerando que o atraso verificado no pagamento das compensações não foi significativo, é mais adequado a proposta original da SESP de definir esses parâmetros em 5%. Então, aqui, o que eu estou propondo é manter o DAR-SESP. Ademais, não verifico qualquer vantagem oferida pela infrator no presente caso, ao contrário do apontado pela fiscalização, uma vez que as compensações, embora com algum atraso, foram efetivamente pagos. E são valores absolutamente irrisórios. Para abrangência, considerando a ocorrência dos problemas na compensação de 8 unidades consumidoras, em uma amostra de 97 unidades consumidoras, aqui é o ponto que o doutor Jurosa tinha a dúvida, então, doutor Jurosa, no item 49, para abrangência considerada a ocorrência de problemas na compensação de 8 unidades consumidoras, em uma amostra de 97 unidades consumidoras, com relação aos valores dos limites mensais, 8,25, e de duas unidades consumidoras, em uma amostra de 96 unidades consumidoras, com relação aos valores dos limites trimestrais, no caso 2,08%, a SESP propôs o valor de 10,33%. Cabe destacar que as duas unidades consumidoras com divergência nos valores dos limites trimestrais, também se encontram na relação de 5 unidades consumidoras com divergência nos valores dos limites mensais. Então, elas são comuns aos dois. Após verificar que os com compensação de 3 unidades consumidoras estavam adequadas, a SFE propôs reduzir a abrangência para 5,2%. Entretanto, para se chegar ao valor adequado da abrangência, deve ser considerada uma média ponderada da abrangência verificada em cada caso. Limites mensais, trimestrais e anuais. Pela quantidade total de compensações, o que conduz ao valor de 4,2%, conforme pode ser observado abaixo. Aí, a tabela mostra exatamente isso. Para os indicadores de continuidade mensal, trimestral e anual, quantidade de compensações totais, a quantidade de compensações em relação ao total, a relação percentual, o tamanho da amostra, que está aí demonstrado, 96, 96, há faturas inadequadas no total e aí há faturas inadequadas percentualmente. Aí, a abrangência média ponderada, pegando a mensal e trimestral, dá os 4,2%. Cabe, então, destacar que o tamanho da amostra foi definido conforme a orientação do manual de desfazação da distribuição, conforme esse documento, a amostra utilizada é suficiente para, no pior dos casos, garantir um erro máximo de 10%, com um nível de certeza de 95%. No presente caso, o erro foi significativamente menor, conforme será apresentado adiante. Aí, demonstra que, de forma, a multa aplicada passa de 2.851 para 61 mil. A significativa alteração no valor da multa se deve, basicamente, ao reenquadramento da inflação de multa do grupo 1 para multa do grupo 3. Então, a tabela a seguir apresenta um resumo da análise estatística dos dados destacados apenas do valor relativo a compensações mensais e trimestrais, uma vez não ter sido identificada qualquer irregularidade com relação à compensação por violação dos indicadores anuais. que estão só nos dois. E aí tem, então, a demonstração de como compõe esse valor. Observando os valores indicados na tabela anterior, em especial o valor total associado à não conformidade em questão, verifica-se que não se trata de penalidade motivada por apenas uma compensação tempestiva no valor de 49 centavos, conforme sugerido pela distribuidora, mas de infrações associadas a valores que podem ser da ordem de R$ 130 mil, o que conduz à conclusão de que a multa aplicada é, de fato, proporcional. A distribuidora, buscando justificar a necessidade de redução do valor da multa aplicada, faz referência ao parecer da Procuradoria nº 666, onde a Procuradoria sugere que o valor das penalidades encontre limite na quantidade paga em atraso pelas concessionárias. Tal afirmação da PGE deve ser mais bem contextualizada para sua adequada compreensão. Esse caso envolvia, no caso do parecer, penalidade pelo atraso no ressarcimento de danos e equipamentos elétricos quanto a quatro consumidores, sendo que a multa proposta era superior ao valor de todos os ressarcimento efetuados pelos distribuidores no período de um ano, o que a Procuradoria-Geral sugeriu ser desproporcional. Entretanto, além desse entendimento não ter sido sequer discutido no voto do diretor relator desse processo, consequentemente, pela diretoria, a situação do presente processo é diversa da descrita, uma vez que a penalidade aplicada é inferior ao montante total de compensações paga no período em análise. É inferior. Cabe também reforçar que a multa é devida pela infração das normas estabelecida por esta agência, sendo que seu valor máximo, neste caso, considerando-se o tratado de infração do Grupo 3, é de R$ 26 milhões. O valor de uma... O fato de um reduzido número de consumidores em termos percentuais ter sido atingido pelo procedimento inadequado da distribuidora atua no sentido de apenas limitar a penalidade imposta por meio de sua abrangência. Assim, a dosimetria aplicada e a abrangência considerada acabaram por reduzir em cerca de 100 vezes o valor máximo da penalidade a que a concessionária estava sujeita dessa forma, a multa aplicada está adequada. Por fim, considerando os baixos valores das compensações envolvidas nessa infração, a CPFL Piratininga solicita que seja considerado o princípio da insignificância para a desconsideração do ilícito. Entretanto, a infração não pode ser considerada irrelevante, uma vez que o atraso no pagamento das compensações priva o consumidor de um direito previsto em regulamento. Também não cabe a conversão da penalidade em advertência conforme solicitado pela distribuidora, pois essa não poder ser considerada de pequeno potencial ofensivo. Calculo incorreto da compensação. Aí, com relação à IN5, que também a Procuradoria já colocou a sua visão, está alinhada com a nossa, sim, estou lá no item 61, concordo com a posição da PGD de que ainda existe justa causa para se exercer a pretensão punitiva decorrente do erro de compensação, devendo a não conformidade ser cancelada. Porque aqui o erro foi no sentido de favorecer o consumidor. Então, em conclusão, apresenta aí no item 62 a tabela que relaciona todas as não conformidades. O que foi originalmente aplicado pela Arcesp, o que foi a proposta da SFE de majoração da multa passaria a 1.132.000 e a minha proposta que é de 766.000 e o que basicamente foi alterado, que eu detive um pouco mais, foi essa do N3 que foi reduzida em relação à sugestão da SFE e a N5 que foi que está sendo cancelada. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela companhia Piratini de Força e Lúcia, prefere Piratini, em face da autoinflação no 407, lavrado pela Arcesp, alterando o valor da penalidade aplicada de 158.000 para 766.216 reais. É o voto em discussão. Eu acho que, Romero, você explorou bem aquele ponto da compensação e vejo que você, com essa análise que foi feita, chegou num valor bem razoável. Acho que foi importante que trouxe para a gente novas informações e uma análise bem apurada. E também culminou com essa questão desse cálculo incorreto que também entendeu-se que, na verdade, como era pró-consumidor, não tinha por que a gente manter uma penalidade. Então, eu acho que ficou bem razoável. Sem dúvida, doutor Jurosa. Eu acho que, aliás, é uma prática da ANEL, mas é relevante isso. Claro que o ideal em processo com essa complexidade é que o agente, entendendo que tem argumento que não foram compreendidos, aportar de maneira completa no processo, faça a discussão com o próprio relator. Mas, se escapar essa oportunidade, claro que a sustentação oral, tanto nesse processo como no anterior, que foi o da Light, é claro que ainda é efetiva e é uma oportunidade de ele trazer novos argumentos e a própria percepção dos diretores, que, sem dúvida, tanto num como no outro processo, foi aprofundado e foi, eu acho que, refinado, aperfeiçoado o que estava sendo trazido, sem dúvida nenhuma. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela companhia Piratirinho de Força e Luz, em face do alto de infração número 407, lavrado pela Arcesp, e alterar o valor da penalidade aplicada para R$ 766.216,00. Próximo item.